Oi gente se você comprou uma planta que essa planta precisa de uma boa drenagem é daquelas plantas que não suporta muita água eu vou te ensinar como fazer uma drenagem você sabia que o vaso ele pode matar a tua planta pois o jarro o vasinho é um dos que pode matar a tua planta se você escolher errado fizer errado ele vai matar a tua planta você pode plantar em qualquer vaso que você tiver em casa concreto de plástico contando que tenha vários furinhos isso se a planta precisar de uma drenagem então você vai fazer vários furinhos se o seu vaso estiver pouco furinhos eu fiz com ferrinho quente aí no fundo do vaso você vai colocar essas pedrinhas mas se você optar pelo carvão eu gosto mais do carvão porque o carvão ele filtra bem bem mesmo a água depois que você fizer é isso cobrir o fundo com carvão você eu você coloca isso aqui eu prefiro essa telinha que é retirada do coqueiro parece um filtro muito bom para você fazer uma drenagem aí você coloca no fundo do vaso bem arrumadinho feito isso você prepara areia grossa com substrato que você tiver aí que você coloca aqui no vasinho junto com sua planta se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para que você possa receber as notificações todos os dias até lá